Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um componente muito bacana, ele é o LDR, bastante utilizado em aplicações fotoelétricas, sensores e tudo mais. Vamos dar uma olhada de como ele funciona e as aplicações mais típicas desse componente que você encontra aí em uma série de equipamentos aí comerciais, ok? Então, basicamente LDR vem da sigla em inglês Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. Então o nome já diz tudo, né? É um componente que oferece uma resistência elétrica que varia com a intensidade da luminosidade sobre ele, ou seja, quanto mais luz ele vai reduzir essa resistência dele, quanto menos luz ele vai aumentar essa resistência dele. Esse aumento e essa redução acontecem de forma linear, claro, em cima de uma fórmula que tem um determinado coeficiente. Então a aparência comum dele é essa daqui, esse aqui é até um modelo sofisticado, tem uma lentezinha aqui em cima, ok? Ele tem dois terminais, ele não é polarizado, basicamente igual a um resistor, né? Só que a resistência dele varia com a intensidade luminosa e ele é feito a partir de um material semicondutor nessa trilhazinha que fica aqui em cima dele, é um material semicondutor, normalmente o sulfeto de cadmio, né? O sulfeto de cadmio que é o CDS, né? sulfeto de cadmio ou ainda o seleneto de cadmio, né? Que usa selênio, esse aqui. Esses são os materiais mais comumente utilizados na construção do LDR, ok? E como é que funciona isso? Esses semicondutores, quando iluminados, quando a região deles é iluminada, o que acontece é que há um deslocamento dos elétrons elétrons dentro dos átomos dele, da chamada camada de valência pra camada de condução. Quando os elétrons vão para a camada de condução nos átomos, você permite uma circulação maior de corrente elétrica e com isso o que acontece? Reduz a resistência. Por isso que quando iluminado, ele reduz a resistência. O processo é reversível, ou seja, quando você deixa de iluminar, esses elétrons na camada de condução voltam pra camada de valência, resistência e aumentam a resistência elétrica dele e com isso ele obviamente conduz menos e a resistência cai, ok? Então o funcionamento é bastante simples, descobriram esse material, esse material semicondutor com essa característica, com essa propriedade e construíram os famosos LDRs que você encontra aí em várias aplicações, ok? Então algumas especificações que pouca gente fala do LDR, por exemplo, normalmente um LDR comercial, qual o valor máximo de tensão de tensão que eu posso trabalhar com ele, qual a potência máxima, qual é a resistência dele no escuro e a resistência na claridade máxima, essas especificações, se você tiver o modelo dele, você acha no datasheet do equipamento, né? Desculpe, do componente. Mas, em geral, esses modelos, tem uns modelos até miniatura, uns modelos pequenininhos, ó, bem bacana esse LDR aqui, ó, pequenininho. Esses modelos aqui, geralmente você encontra o seguinte, tensão máxima da ordem de 150 volts, você pode trabalhar com ele, com a potência máxima de 100 miliwatts, a resistência dele no escuro em torno de 1 mega ohm, isso aqui é importante pra poder você projetar o seu circuito, né? Quando que eu tenho 1 mega ohm? No escuro total, ou seja, lux, lux zero. Mas antes, pessoal, uma simulação rápida aqui na confecção de placas na PCBWay. A gente coloca o tamanho da placa, botei aqui 10 por 10, quantidade 10, duas faces e pressiona cotizar. Aqui a gente escolhe a cor da máscara de solda e, ao final, escolhe o país do frete, pra onde eu quero que envie. No caso, eu vou colocar aqui Brasil e, na sequência, a gente escolhe o frete disponível. Hoje eles estão com o AliExpress Standard Shipping, que é um dos mais em conta. Vale a pena aqui, demora um pouquinho mais, mas fica bem mais em conta. 16 dólares com frete, 5 das placas e 11 do envio, ok? Coloca na cesta e baixa os arquivos da placa, ok, pessoal? Bem simples. Voltando pro nosso vídeo. E uma resistência menor, quando eu tenho incidência de luz, que vai variar aí entre 10 e 20K. Isso pra um determinado momento, modelo. Isso quando? Quando eu tiver um lux em torno de 10. A unidade de lux, a unidade de iluminação, ok? De incidência de luz. Então, essas são as características mais típicas de um LDR comum, é de mercado, mas pode variar de modelo pra modelo. A utilidade dele é bastante ampla, né? Normalmente você usa nas chamadas células fotoelétricas, que controlam o acendimento de postes na rua. Por exemplo, vai ficando à noite e os postes ligam sozinhos. Normalmente tem lá uma célula fotoelétrica que o sensor é um LDR. Luzes residenciais também, aquela luz que você bota em casa que acende à noite sozinha. Outros tipos de sensores fotoelétricos, por exemplo, pra controle automático de porta, pra alarmes, pra controle de iluminação em determinado recinto isolado. Pra contagem industrial, por exemplo, quando você tem luz de um lado e o LDR do outro. E cada vez que passa um elemento aqui na esteira, ele conta, ele tá ligado a um contador, ele vai contando um, dois, três, pela interrupção do feixe de luz e incidência sobre o LDR. E por aí vai, né? Você pode botar isso pra acionar um relé, no caso das lâmpadas, né? Você aciona um relé através da incidência de luz, o relé liga a lâmpada e por aí vai, ok? Então a gente vai mostrar aqui, na prática, um circuitinho típico de utilizar LDR. A partir desse circuito, você pode fazer várias aplicações distintas, ok? Eu vou mostrar o esquema aqui e na prática ele funcionando. Esse aqui é o esquema que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ele é bem simples, usa um amplificador operacional no modo de comparador. Esse aqui tá usando um LM339, mas esse amplificador operacional não é tão crítico. Você pode tentar o LM311 e até mesmo o 741. Basta você realmente ajustar a questão da pinagem dele, né? Eu tô usando o LM311 aqui na minha configuração, tá? Não é o 339. Mas o 339 é interessante porque ele já atua como um comparador, é mais simples, né? Então basicamente o circuito é o mesmo. Só a pinagem aqui depende do tipo do amplificador operacional que você vai usar. Ele usa na entrada não inversora, um divisor resistivo, ok? Sendo que nesse caso aqui em particular, pra gente poder ajustar a posição de quando o nosso circuito vai acionar ou não, eu vou colocar um trimpote aqui, ok? Esse cara aqui vai ser um trimpote. Então eu vou ajustar esse trimpote pra conseguir ajustar o ponto de comparação aqui, pra gente poder ver conforme a luminosidade do ambiente, se deve o circuito estar acionando ou não, a minha lâmpada ou o meu dispositivo na saída. E aqui no outro divisor resistivo, eu tenho um resistor fixo, que normalmente ele vai ser em torno de três vezes o valor da resistência do meu LDR, tá? E aqui eu já vou dizer pra vocês quais as resistências que eu usei aqui nesse caso. E aqui na saída, ele vai acionar um LED, tá? Mas aqui no LED eu posso colocar um transistor com um relé e acionar uma lâmpada, acionar um motor, acionar o que eu quiser a partir da luminosidade. Inclusive você pode inverter aqui a posição do LDR, trocar com R1 e fazer com que ele acione na ausência de luz ou na presença de luz. você tem essas duas opções, dependendo da sua aplicação, ok? Então aqui, nesse caso aqui, eu usei um resistor aqui de 1K. 1K. Ok? O meu trim pot aqui, ele foi de 100K. 100K. E aqui sim, um resistor de 10K. Com essa configuração aqui, eu montei com o LM311. Mas você pode montar com outros amplificadores operacionais. Não é crítico, pessoal. Aqui, quando você colocar o tripot 100K, você vai ver o ponto de ajuste. Qualquer coisa, você pode aumentar ou diminuir esse resistor aqui, o R1, em função do tipo do LDR que você está utilizando, ok? Então, vamos lá. Basicamente aqui, esse é o circuito que eu montei aqui na protoboard. Vamos botar o LDR aqui e ver funcionando. Vamos lá. Temos aqui o LDR. Eu vou colocar ele nessa posição aqui. Deixa eu ver. Daqui pra cá. Que é a posição em que um lado do meu LDR está direto com o terra. Portanto, é essa configuração aqui. Depois a gente inverte. Coloca ele na configuração aqui em cima. Em vez de estar terra com a entrada não inversora, eu vou colocar ele no VCC com a entrada não inversora. Eu vou botar ele aqui em cima e eu vou botar o R1 aqui embaixo, tá? Lembrando que a alimentação pode ser aqui, nesse caso, de 5 a 12 volts, tá? Você pode trabalhar 5 a 12 volts. Claro que se for trabalhar com 5 volts e tal, esse resistor de 1K está legal. Se for trabalhar com 12 volts, talvez precise botar um resistor um pouquinho maior aqui por conta do LED, mas na maior parte das vezes ele vai funcionar bem. Ok? Então, vamos lá. Eu vou conectar aqui nesses dois X. Estão ligados na minha fonte. Deixa eu aproximar um pouquinho. Pra vocês verem na plática. Eu não coloquei um relé, mas botei o LED. Está lá o amplificador operacional, o trimpote de ajuste do limiar, o LED e o LDR. Ok, já está conectado aqui na fonte. Deixa eu ligar então. Ok, liguei a fonte, não aconteceu nada. Vamos ajustar aqui o trimpote até que ele acenda. Cuidado pra não botar a sombra aqui no... Aqui, ó. A partir daqui ele acende. Aqui ele apaga, acende. Então, eu vou botar aqui, ó. Que ele fique apagado no limiar. Mais ou menos aqui. Tá. Pronto. Agora, só afastando um pouquinho aqui. Eu vou passar a mão aqui, cobrir o LDR e o LED acende, ó. Não precisa de muita sombra, não. Vai, começa a anoitecer, começa a ficar meio escuro, a lâmpada já acende. Aqui acendeu um LED, mas você pode estar acionando através de um trânsito ou um relé. Vou mostrar aqui o esquema pra ligar um relé pra acionar uma lâmpada, pra acionar um ventilador, pra acionar qualquer dispositivo que você queira. Aí voltou a aclarear, ele desliga. Liga. Desliga, ó. Bem? E é bem sensível, ó. Eu venho aqui de cima, ó. Fazendo só a sombra. Ele já liga. Ok? E essa sensibilidade é ajustada no trimpote. Que é esse trimpote aqui. Do esquema. Ok? Que vai fazer aqui a referência do meu amplificador operacional. Muito bem. Agora eu vou inverter esse esse LDR com o resistor pra gente ver ele funcionando de forma invertida. Então deixa eu desligar aqui. Ok? Então vamos lá. Esse fio aqui por exemplo está ligado direto no terra. Ele vai ligar no VCC. E o resistor que está aqui no VCC vai ligar no terra. Com essa nova configuração aqui do resistor invertido e do LDR invertido o que eu fiz aqui basicamente é a inversão do R1 com LDR, né? Botei o LDR pra cima. Botei o LDR aqui, ó. Junto de VCC da linha de VCC e peguei o R1 e joguei aqui pra baixo. Invertir os dois. Com isso ele vai acionar no caso de claridade. Pode ser que você precise acionar que não seja uma lâmpada, né? Acionar alguma coisa quando fica de dia ou quando tem a presença de luz. Então você pode querer inverter. Vou ligar aqui a fonte e vamos ver o funcionamento. Bom, ele já acendeu ali mas deixa eu ajustar aqui até o limiar, né? Porque cada a gente ajusta uma vez só mas se ele se ajuste apaga aqui eu vou deixar ele vou deixar ele aceso no limite de tá aceso ok? Assim ele fica aceso quando está na claridade agora eu espero que cobrindo aqui com a sombra ele apague e é o que acontece ó funcionamento invertido cobrir cobrir e apagou ó tirei, acendeu cobrir apagou então o objetivo é esse o inverso do outro ok? Bom, pessoal vamos fazer um teste aqui eu peguei o SDR menorzinho e botei aqui no multímetro pra gente verificar a resistência dele na escala de resistência além de testar o funcionamento dele, né? pra ver se tá bom ou não a gente mede a resistência repara que aqui com incidência de luz ele tá com 4,2K mais ou menos eu vou ligar a lanterna aqui em cima dele e ele com a lanterna ele consegue baixar pra 1,3 1,2K agora cobrindo eu vou cobrir aqui ele chega a 200K deixa eu ver se dá pra escurecer mais aqui porque qualquer incidência de luz aqui já é suficiente pra peraí que botar cobrindo aqui bem no alto 200 200 e poucos K esse modelo deu ok? no escuro que não é o escuro absoluto né? que a gente teria que botar numa caixa preta fechada qualquer faixozinho de luz eles são sensíveis e conseguem ler lembrando que os LDR eles tem um certo delay né? ou seja quando troca de com luz ou sem luz há um certo atraso eles não são tão rápidos quanto os dispositivos mais modernos por exemplo os fototransistores os fotos de outros que a gente utiliza por exemplo em controles remotos de televisão que trabalham na faixa de infravermelho os LDR que normalmente trabalham com a luz visível embora tenha até algumas versões que trabalham com o infravermelho eles tem um delay aí na faixa de 5 a 10 milissegundos aí no tempo de alteração da resistência vamos testar esse aqui que é aquele que a gente usou ali no projeto vamos ver aqui o que ele oferece de resistência olha bem mais baixa tá? ele tá com já com essa incidência de luz com 0,85K ou seja 850 ohms se eu colocar se eu colocar uma luminosidade aqui a mais na lanterna a gente consegue chegar aí a 0 0 aí 250 ohms mais ou menos com uma luminosidade forçada 250 agora eu vou tentar escurecer ele e escurecendo a gente sobe pra 13, 14K vai mais uma vai mais se escurecer bem 35K 35K e saindo aparentemente é instantâneo foi pra 800 800 ohms aí quando eu tirei a mão mas na verdade tem um delay que em alguns projetos podem ser importante você avaliar essa questão do delay ok? com relação aos circuitos você pode utilizar esse circuito aqui que é um circuito que tem um relé na saída eu basicamente uso um 741 uso o mesmo sistema do divisor resistivo aqui com um LDR e um resistor aqui um trim pot e um resistor o amplificador operacional esse aqui tá com 12 volts então a bobina do relé é pra 12 volts se você usar menos 9 volts 5 você vai trocar o relé por uma bobina compatível o diodo de proteção freewheel aqui um BC547 em vez do LED é um resistor e um transistor o transistor tá com emissor direto ao terra e o coletor aqui na bobina do relé quando ele for acionado o relé arma ligando a sua lâmpada ligando o seu ventilador ou o seu dispositivo ok então esse aqui é o circuito completo já com a utilização de um relé pra você acionar uma carga C você vai ligar a rede elétrica aqui e o teu dispositivo lá pra ser acionado conforme a luminosidade do ambiente ok pessoal então esse é o LDR as aplicações mais práticas dele são realmente componentes ainda utilizados hoje em dia você vê aí os produtos que utilizam LDR não necessariamente usam fotodiodos ou fotos transistores já que o LDR é um dispositivo de baixo custo de fácil implementação e funciona perfeitamente então ele tá aí no mercado com facilidade pra fazer qualquer tipo de projeto que exija esse controle conforme a luminosidade ok pessoal bom se vocês gostarem do vídeo clica no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço e aí e aí e aí O que é isso?